Olá amigos eu sou Márcio Guerra bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem Matias mais uma vez começa em alto nível ele começa a música já lá em cima é o tipo de apresentação que se ele não tivesse aqui se fosse a apresentação do The Voice é aquela para você ficar já preparado para apertar o botão para virar a cadeira e no caso aqui dá uma estrela para ele ali já é para ficar atento esse cara é bom vamos lá E aí cara ele mudou o registro ele tá cantando tudo em cima caramba bom se é para trazer novidade está cantando completamente diferente do que ele cantou até agora vamos ver se ele consegue segurar nessa tonalidade não é com essa voz em cima porque isso cansa e e e E aí 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 olha demonstrando muito controle mas eu ainda tô em dúvida aqui porque existe uma região de passagem é quando você vai para o grave ali ele tá usando a voz aqui em cima se ele ficar o tempo todo aqui em cima tá tudo bem tá tudo funcionando bem aqui em cima o negócio é quando você tem uma melodia que te força a entrar na voz de baixo e é isso que pode dar aquela falha na voz aparecer muito ar na voz tem uma série de coisas que podem acontecer se você não equilibrar muito bem essa mudança de voz a voz de baixo né voz mais ativa e a voz passiva e também esse momento de transição dependendo da vogal cada transição depois eu falo mais sobre essas transições aqui ó 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 E aí e eu agora não sei vocês não sei se vocês assistiram já apresentação inteira mas eu agora aqui no vídeo a minha sensação aqui nesse momento enquanto estou gravando vídeo quanto estão assistindo é que para mim já está ficando cansativo é como se eu quisesse ouvir tá legal gostei mas é como se eu quisesse agora ouvir o registro da voz do Matias que a gente tava ouvindo antes nas as outras apresentações, aquele som cheio, aquela voz que fez ele ficar no programa. Por isso que eu não sei se é a melhor opção. E já já vou falar o negócio das mudanças de voz, das notas de passagem. Já já vou falar disso. Deixa eu aproveitar aqui e falar do negócio da passagem. Na verdade, das passagens, né? Quando você vai subindo com a sua voz, chega um momento que a sua voz quebra. Quando a gente está aprendendo a cantar, está fazendo aula de canto, tem um lugarzinho que a voz quebra. E você vai com os exercícios de canto, principalmente os exercícios de canto do método MGC, do método do Márcio Guerra de Canto, que o link está aqui embaixo na descrição, mas depois você vai lá conhecer. Então, nos exercícios de canto, você vai aprendendo a fazer essas passagens para chegar nas notas agudas da sua voz, do seu tipo de voz. E quando você está nesse processo, existem quebras de voz. E dependendo da vogal que você estiver fazendo, você está subindo com a nota, você está indo para o agudo. Dependendo da vogal, ela vai quebrar em uma nota. Se você estiver fazendo uma outra vogal, vai quebrar em outro lugar, vai quebrar em outra nota. E isso você resolve com o exercício de canto. E na execução da música, como ele está fazendo aqui, esse sobe e desce, sobe e desce é cansativo. Ó, três estrelas. Peraí, 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 peraí. É coincidência? Ou os outros jurados só deram a estrela depois que ele desceu para a voz de registro que a gente conhece? Está aqui em cima. A música inteira. Ai, agora vem para cá. Ai, é como se fosse... Será que é uma resposta? É como se fosse... É como se fosse uma resposta do jurado? Será que é isso? Tipo, legal, está bacana, mas cadê aquela voz? Cadê? Ai, quando ele desceu com a voz dele e mostrou aquele registro cheio, aí veio... Vieram as estrelas. Será que isso é uma resposta do jurado? E eu vou continuar aqui porque eu quero falar uma outra coisa, que eu acho que é muito importante falar aqui. Consegui. Essa é a voz. Essa é a voz. É isso, é isso. Quando ele vai lá para cima, numa hora como essa, usa a voz dele, mostra como ele tem uma voz bem flexível, ele vai e volta, é legal, a sensação é boa. Mas quando ele fica o tempo todo lá em cima, me parece que falta sentimento, falta envolvimento. Eu não consegui me envolver muito com a música. A sensação que me dá é essa. Ele está usando a voz, está mostrando recursos vocais, mas eu não estou sentindo nada. Eu sinto muito mais quando ele usa essa voz. E quando ele vai, uma vez ou outra. Ah, isso aí é bonito. E aí ele usa os recursos que ele tem. É legal de ver ele usando os recursos. Mas o tempo todo lá em cima, eu acho que não ficou legal. E quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo o seu comentário. Estou começando a achar que não foi a melhor escolha de música para ele. Muito floreio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que está na hora. Nossa, né? Você vê os jurados tendo expressões diferentes, dependendo de cada parte da música. Eu estava aqui olhando também, eles estavam assim muito parados, naquela primeira parte assim, tá legal, 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 mas tudo muito congelado. Agora você vê os jurados também reagindo mais à apresentação dele. Olha, eu acho que não precisava ser isso tudo. Desculpa, Matias, gosto muito de você, mas eu acho que nessa apresentação, você passou um pouquinho do ponto. É muita informação numa música só. Aum, 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 aum Botou tudo na música. Bom, eu não costumo colocar aqui a opinião dos jurados, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu aqui? Você concorda com o que eu falei? Eu acho que passou um pouco do ponto, botou informação demais. E eu acho que quando tem esse monte de informação, como a gente está falando de música gospel, eu acho que a música gospel se perde. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aí embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!